Quando a gente instalou o LiveWire, na verdade, o Laravel pediu para a gente rodar um comando. Quando a gente terminou de instalar o LiveWire, o Laravel pede para rodar o npm install e npm run dev. O que acontece nisso? O npm install vai instalar o nosso Node.js, a nossa pasta Node Modules, que ele processa todos os arquivos que estão dentro do package.json. E o nosso npm run dev, ele vai processar tudo o que está dentro do webpack.mix. Então, tudo que está informado dentro do webpack.mix, ele está sendo processado pelo nosso run dev. E aí ele processa essa linha para poder criar a nossa pastinha dentro de public, css.jss, usando como base o nosso css.js do resources, e aí ele minifica esses arquivos para ficar mais Live no front-end. Certo? Tchau.